Ok, portanto, isto aqui é o nosso mapa de Tekkit, portanto o novo Tekkit com o Galacticraft. Isto aqui é a minha casinha, minha não, nossa! Então o que é que temos aqui? Portanto à esquerda temos os nossos chests, portanto os orgânicos, os minerais, aqui a nossa Evil, aqui o Dragon Egg, porque já fomos ao deendo, aqui ferramentas e aqui materiais de construção, essas coisas reais. Do outro lado temos, portanto, o nosso sistema de energia, isto aqui vai buscar lava ao Nether, que é convertido para energiar, mas nada aqui. Depois temos, pronto, temos o Pulverizers, Furnaces, essas coisas todas as Tekkit. Cá em cima temos as camas, portanto para mim e para a Sara, depois temos aqui para o Nenas e para a namorada dele, quando ela aparecer. vai aparecer, aqui para o nosso fato, portanto, tivemos aqui a pôr, cada um da gente tem o seu fato, precisávamos de alterar aqui as coisas. Aqui temos, portanto, books para nos larem a dimensões diferentes do Mistcraft, portanto, temos aqui coisas que fomos buscar às bibliotecas, as dimensões para podermos forçar as nossas. Portanto, saindo da nossa casa, a nossa casa, by the way, Breton, by the sexy. Aqui está a casota para os nossos cães, portanto, temos aqui o Ozzy, que é claramente um Corgi, e temos aqui o... não está bem aqui, está o Becas, que falta aqui, mas ele está no sítio, ele foi para o Nether, a gente já lá vamos ter com ele aqui um bocadinho. Aqui, supostamente, temos aqui a casinha dos gatos, que é o YouGo e o IGo, só que como não conseguimos achar gatos, mas não conseguimos achar gatos, mas nunca os conseguimos do Mark, aquilo foi mais difícil. Mas pronto, não é problema. Aqui temos as nossas plantações, todas, etc. Aqui é o nosso lago e, como podem ver, isto aqui é um recinto todo que a gente tem, certo? Portanto, fizemos aqui uma vedação à volta disto tudo. E pronto. Aqui, é a casa do Manel, que fizemos com um colega nosso, que é o Manel, ele nunca chegou a utilizá-la, mas... Tentámos fazer assim um estilo egipcionista, portanto, aqui temos uma cena qualquer que ele pode usar para rezar, fazer as cenas dele, ao Deus do Sol, o que ele quiser, aqui nada de complicado, pronto, são um sítio para poder passar a noite. Aqui é a nossa torre de feitiçaria, portanto, e pronto, temos aqui, portanto, podemos pôr aqui os Enchants, caso a gente quiser. Pronto, portanto, nossa torre de feitiçaria. A nossa esquerda temos a nossa base espacial, portanto, foi daqui que a gente lançámos o foguetão que nos levou à Lua. Portanto, temos aqui a coisa onde construímos foguetões, temos aqui petróleo, que estamos aí a buscar para alimentar a refinery, que depois vai fazer o Rocket Fuel. Portanto, aqui temos o nosso super foguetão. Como já fomos à Lua, já criámos um portal para depois poder atravessar as dimensões, sem termos de estar sempre a apanhar foguetões, não sei o que, por ser uma trabalheira do carácio. Portanto, temos já aqui um portal, depois já lá vamos ver o que é que fizemos na Lua. Temos a melhor casa de todas, a mais bonita e a mais sexy. Temos duas portas e duas camas à frente, é a minha e a de David. Ali à frente temos uma espécie de piscina interior, temos aqui uma espécie de banca, ok, mas a parte interessante é os quadros. Portanto, entramos nos quadros e conseguimos ir para outra parte do mapa. Uma passagem secreta, onde é que será que isto vai levar? Se calhar mostramos depois de onde é que isto vai, né? Se calhar é o melhor. Está bem. E aqui temos a nossa gruta, fenomenal. Inspirada ligeiramente pelo hobbit. Portanto, aqui é o nosso halo dos anões. Como podem ver, uma coisa majestosa, uma coisa imponente. Isto está brutal mesmo. Aqui com cenas e cenas e tal. E depois aqui, obviamente, portanto... By the way, nada disto foi construído com chitos, acho que já referi-me disto. Mas este touro todo, isto foi tudo cavado à mão. Mas a parte mais fixa é o trono. Sim. E temos aqui o trono, portanto, o rei senta-se aqui e só tem de esperar que venham os seus discípulos para lhe lamberem o escroto. E é uma cena boé épica. Claro que, baseado no filme do hobbit, os anões têm uma passagem secreta para fugirem. E então, criámos aqui, basta coisar esta alavanca e abre-se ali uma passagem secreta. Portanto, uma coisa toda high-tech. Esta passagem secreta pode ser fechada por dentro. Portanto, não há vestígios. É feito como? Utilizando aqui um circuito exor entre as alavancas e com a través de pistões. Portanto, nada assim de terrivelmente complicado. E, onde é que isto vai dar? Aos quadros, na casa da Sarah. Portanto, ela um dia destes está a dormir e começam a sair um molho de anões barbudos pelos quadros. E a pisar-se a cara. E ia ser giros. E ia ser espetacular. Ok. O que é que temos aqui mais para mostrar? Isto aqui é o nosso quadro de coisas que tínhamos planeado fazer. Tínhamos planeado fazer um laboratório onde íamos ter minerais e animais para serem estudados. Apanhar gatos, que ainda faltava. E, se calhar, fazer uma casa na árvore. Mas, como não achámos assim nenhuma casa que valesse a pena, acabámos por ignorar isto. Posso mostrar a quarries? Já vai, já vai. De vez em quando havia aqui algumas grutas, algumas cavernas na nossa coisa. Portanto, fizemos entradas para todas as cavernas. Houve sítios aqui dentro do recinto onde também fizemos quarries. Portanto, depois das quarries terem chegado ao fundo, enchemos isto com lava para iluminarmos isto. E tapámos o teto para ninguém cair aqui. E pronto, depois já fizemos aqui umas escadinhas. E isto depois ia se interceptando com túneis, com mineshafts, com esse género de coisas. E podíamos aceder a isso tudo. Temos, aqui vai dar ao Nether. Portanto, o nosso portal para o Nether. Já lá vamos mostrar. E aqui atrás, tal como fizemos para a Lua, temos aqui um portal para o The End. Que é para não termos de andar não sei quantos mil quilómetros até o The End. Sempre que lá queremos ir. Agora vamos mostrar o Nether. Portanto, no Nether o que é que temos? Temos uma casa completamente reforçada com Ardened Glass e Obsidian. Portanto, nada isto vai arrebentar. Por baixo do chão também há Obsidian. Só tem aqui um chão todo sexy. Tem aqui alguns recursos de emergência. E está aqui o outro cão. Portanto, o Becas que fugiu do mundo real e veio para aqui. Claro. Já agora de notar que o nosso mapa ficou corrompido tipo umas 4 vezes diferentes. E a gente tivemos de estar a refazer metade das coisas de início. Ou copiando chunks, ou usando cheats para voltar a ter as coisas que tínhamos. Não foi assim nada feito. Portanto, não tivemos a criar coisas novas. Foi só até voltarmos a ter as mesmas que tínhamos. Aqui o que temos é um sistema que tira lava e põe no Ender Tank para mandar para o mundo real. onde depois utilizamos isto para gerar energia. E temos aqui um chunk loader para manter esta zona de lava aqui aberta. Portanto, eu posso ativar os lasers. Para manter assim esta zona aqui aberta. Ui. Não, 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 não. Não. Para manter esta zona aberta. Ou não. Falem deste sistema para recolher lava. Criámos ainda meia dúzia de engenhocas. Nomeadamente criámos um spawner. Ou seja, aqui havia um Nether Fortress com já um spawner natural de blazes. O que nós fizemos foi. Ligámos um grinder a esta zona. Ou seja, quando os blazes spawnavam eram mortos pelo grinder. O grinder ao matar os blazes cria assim uns fluidos todos minhosos. Que nós ligámos a dois spawners. A dois auto spawners. Que iam fazendo daquele lado Wither Skeletons. Portanto, também apanhámos uma rede para gerar os Wither Skeletons. E deste lado ia gerar o que a gente precisasse. Houve uma altura onde foi Wither Skeletons. Houve outra onde foram Ghasts, etc. E basicamente o que este sistema faz é automaticamente vai matando blazes. Vai matando Wither Skeletons. E vai apanhando automaticamente os itens todos. E isto é mesmo que é espetacular. E pronto. É tudo power por lava. É tudo infinito. Um dos problemas que a gente teve. Foi com tantas vezes que o mapa crashou. Eu agora da ultima vez perdi as redes todas. Portanto, agora não tenho redes. Não consigo spawnar Wither Skeletons nenhum. Mas, pronto. São problemas dentro do esperado. Quando se está a lidar com mods. Portanto, de volta ao mundo real. O que é que podemos ver? Podemos ver o nosso cinto. E agora falta, obviamente, mostrar a melhor construção que está no nosso cinto. Vocês vão adorar isto. Essa é a casa que nós fizemos para o Nenas. Foi ideia da Sara. Portanto, completamente. É. Pois foi. Mas estou a alinhar-se. Vocês vão achar isto boi é fixe. Para já, à esquerda aqui das nossas plantas. Temos aqui os nossos animais. Portanto, mumus e ovelhas e porcos e galinhas e não sei o que. E aqui temos em toda a sua bestialidade a casa do Nenas. Imponente casa do Nenas. Mano, isto é lindo. Isto é tipo uma casa onde ele trepa até aqui acima deste caralho massivo. Mas ele trepa? Trepa aqui acima e tem aqui uma vista. Tem uma vista espetacular aqui em todo o recinto. Mas uma coisa mesmo fenomenal. Eu adoro isto. Basicamente, aqui dentro não lhe fizemos assim nada de especial. Porque o homem gosta de cavar. Nós não queríamos estar-lhe a tirar a oportunidade de fazer a sua própria casa e de personalizar isto. Aquilo que fizemos foi simplesmente um dos tomates guardámos para ele dormir. Portanto, aqui com uma cama, umas ruas, esse género de coisas. O outro tomatinho guardámos para ele trabalhar. Portanto, aqui com um excesso. Fora do recinto. Porque depois eventualmente quisemos construir coisas fora do recinto. Criámos aqui o nosso próprio labirinto. Mano, eu não lembrava do labirinto. Este labirinto tem um sistema muito, muito básico. Mas não vos vou dizer qual é, obviamente. Para resolver a vossa prenda. Se chegarem ao fim, é chegarem à quarry que aqui havia em baixo. Portanto, fizemos aqui uma quarry. Depois da pálmula construímos o labirinto em cima e o prémio é conseguir lá descer. À esquerda desta. Depois ainda fomos fazer outra quarry. Que também entretanto já chegou ao fim. E foi ali num daqueles buracos daquela quarry que nós fizemos uma batalha épica contra o Wither. Que foi ali que apanhámos... Exatamente onde a Sarah morreu. E foi ali que apanhámos a... A Nether... A Star... A Nether Star ou como é que ele se chama. E... Já agora vou vos mostrar como é que foi a fight. Então é assim. Se bem me lembro. Para fazeres um Wither Skeleton. Fazes assim um T. E depois pões três esqueletos. Três cabeças de esqueleto e... Ok. Ele agora está a ganhar força e agora começas-lhe a dar com a espada. Assim que ele ficar com a vida toda... Ele vai explodir. Espera, espera, espera. Espera. Como é que é que é que é que é que é que é o Wither? Vai, agora. Podes começar. Se vires que estás a morrer, foge. Estou daqui? Merda, eu estou onde quero morrer. Vai, anda, anda. Ressuscita e anda KT rápido. Não vou ter que morrer. ... ... ... ... ... ... Já estou quase a matar. Estou a ganhar o bem da vida e... Matei. Acho que consegui. 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 Ah, mas estou a morrer. Ah, vou morrer. Ah, ah. Eu não vou. E pronto. Portanto, essa quarry também tem um sistema relativamente simples, portanto, temos lava, que é convertida para energia, que alimenta a quarry, os materiais tipo inúteis, tipo, estas tretas são logo destruídas aqui pelo Void Pipe, aqueles que forem úteis vêm para aqui. Portanto, isto tem aqui estas coisas, porque lá está, como o mapa da última vez que isto bugou a quarry já estava feita, agora ao voltar a pô-la no sítio, isto gerou estas marcas, mas pronto, isto não é nada importante. Vamos mostrar-vos como é que está a lua, portanto, se eu for entrar aqui pelo portal, como é que isto funciona, então, temos aqui as nossas, temos aqui crops, e estas crops servem, não é para comida, mas é simplesmente para termos aqui uma reserva de ar infinito. Portanto, temos aqui os nossos Oxygen Collectors, se usássemos folhos, as folhas desapareciam, como usamos crops, não só dão mais oxigênio, como nunca desaparecem, portanto, isto é eterno. Portanto, temos aqui o nosso gerador de energia, que é alimentado por Sterling Engines, portanto, quando vimos cá, é só ligar os motores que isto é na energia. Depois, isto aqui, cria uma bolha de oxigênio à volta de casa, portanto, nem sequer gastamos oxigênio se estivéssemos aqui dentro, e aqui, caso queiramos encher os nossos tanques de oxigênio, podemos metê-los nesta máquina, e é só ligar aqui o tubo. Cá fora, o que é que temos? Por já, temos aqui a bolha de oxigênio, portanto, esta bola azul espetacular, ali temos o sítio onde chegamos, quando aterramos, e temos um fogotão para nos irmos embora, porque, neste caso, acaba por já ser inútil, porque temos o portal. E, pronto, é tudo o que temos para mostrar, no techit, portanto, criámos aqui o nosso recino, temos aqui milhares de grutas escavadas e anotadas, para não nos perdermos, coisas assim. Para ali é o End Fortress, mas isto acho que não vale a pena mostrar, também ali achámos uma village, é, onde estamos a bombear óleo, que é uma village no deserto, mas, por algum motivo, os villagers desapareceram todos, eu vou assumir que foi durante um dos crashes do mapa. E, pronto, é o nosso mapazinho techit. Uhul!